Eu também acho que é de Bia, porque eu fui a bacia, porque eu fui a bacia, porque eu fui a bacia. Dia 24 de maio de 2018, estamos aqui na colheita do café orgânico do Instituto Biológico do Estado de São Paulo. Lento Parque do Bixiga, Rede Novos Parques SP, Fórum Social de São Paulo, Aliança pela Água. Sônia, você está sabendo aí de um problema envolvendo o campo experimental da escola municipal de jardinagem ligada a uma paz dentro do Parque do Ibirapuera, que será prejudicada com a privatização, a concessão do Parque do Ibirapuera à iniciativa privada? É isso mesmo? Sim, eu fiquei sabendo, é um lugar especial, ele é um galpão transformado em sala de aula, onde é feita todas as práticas do curso de hortas, de jardinagem, do curso de orquídeas. E está sendo ameaçado, ele está dentro do Parque do Ibirapuera, uma área restrita, fechada, mas ele é muito importante para as aulas. Lá você, além de plantar, de ter as práticas em horta, você também usa para fazer, como fazer, aprender a fazer as mudas, fazer compostagem. É uma sala de aula bem especial e acabou entrando junto com a concessão do Parque Ibirapuera. Então, assim, na questão ambiental, nas aulas de meio ambiente, de horta, de jardinagem, vai perder bastante, tirando esse espaço. Sonia, são milhares de pessoas que frequentam os cursos da Escola Municipal de Jardinagem. Eu mesmo, já fiz várias. E do campo experimental. Então, o apelo agora é para a Câmara Municipal, para o prefeito Bruno Covas, para a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, a Secretaria de Desestatizações. Puxa vida, gente, vamos acabar com um trabalho desse tão importante do campo experimental da Escola Municipal de Jardinagem? Sociedade Civil não quer. Esse ano é um ano de eleições. A população de São Paulo, os moradores e trabalhadores, as moradoras e as trabalhadoras de São Paulo são contra acabar com o campo experimental da Escola Municipal de Jardinagem. Viver a cidade, perca tempo, ganhe espaço. Parque Augusta sem prédio já. A revolução somos nós. Exatamente.